E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô com uma convidada especial aqui no canal. Quem não conhece ainda, Tassi? Eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, pra vocês o link do canal dela e as informações de redes sociais. E o assunto de hoje é aquele tipo assim, que eu acho que grande parte de vocês gostam muito. São os babados. E a Tassi sabe muito sobre as coisas daqui. Então ela tá sendo a convidada de hoje pra gente fazer esse bate-papo, pra instruir vocês a como tomar cuidado pra não levar nenhum tipo de golpe quando você estiver aqui em Holanda. Eu particularmente quase levei um antes de ontem. Eu morri de rir quando você me contou isso, porque eu achei que você não ia cair nessa. Quase, foi quase. Ainda teve um... Bem, talvez a gente conte aqui durante esse. Vamos ver se é vergonha, orgulho, né? Nossa, sei lá. Não tô acostumado com isso. Nunca levei esse tipo. É, Boston a gente recebe turistas mais na área de hospitais, querem conhecer hospitais, pontos turísticos, assim, históricos. É o turista mais americano? É o turista mais americano, eu acho. E europeu, porque o pessoal quer saber onde foi colocada a primeira bandeira americana, esse tipo de coisa. E foi lá. Coisas que brasileiros geralmente não tinham o menor interesse. Eu já fiz vídeo no canal falando sobre a história de Boston, assim, percebi que a visualização é lá embaixo. Então, infelizmente, não é uma coisa que dá. A gente tenta, né? Mostrar coisas diferentes, às vezes as pessoas não querem ver. Mas, enfim, vou deixar agora com vocês a Tassi. Aqui eu vou fazer umas perguntas e ela vai dando umas dicas pra vocês. E acho que isso vai ser bem viável pra vocês que estiverem vindo aqui pra Orlando conhecer. Tá bom? Então, Tassi, fala pra nós que tipo de cuidado que a gente tem que ter quando vem pra cá pra evitar que você passe por um tipo de problemas, vamos dizer assim. Bom, primeiro eu quero super agradecer o convite e a oportunidade de falar disso. Tamo junto. Porque eu acho que é super importante que as pessoas venham pra Orlando e aproveitem. Pensa comigo, por que a pessoa vem pra Orlando? Por que você veio pra Orlando? Curtir. Pra curtir com a família, pra ter aquele momento babento. Se ligar. Você não vem pra ficar preocupado se, ai meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. Então, eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado mesmo. São duas coisas principais. Eu acho que o cuidado é primeiro com a passagem. Pra quem vem do Brasil pra cá, acho que passagem aqui dentro é tão barato, né? Quanto você pagou na sua passagem pra cá? Eu, minha esposa e os dois filhos, deu 480 dólares. Você comprou online a sua passagem? Isso, comprei online. Que é o que a gente faz aqui, né? A gente compra online, é super barato. Então, você não teria que se preocupar com a passagem. Mas quem vem do Brasil, ou às vezes até quem vai do Brasil pra cá de volta, é uma preocupação que tem que ter de comprar em lugares que sejam sérios. E ingresso pra parque. Ingrresso pra parque é uma das coisas que as pessoas mais me procuram e dizem, e agora comprei tudo, gastei meu dinheiro, deu errado, não tenho mais. O que fazer? Então, pessoal, compra de ingresso, tem vários locais que vendem. A Tassi sabe realmente como encontrar o local. Tranquilo. Assim como eu encontrei aqui, que Orlando Tickets Online, que o Ronaldo deu maior atenção, atendimento em português e tudo mais. Então, muito bom, mas a Tassi tem como falar pra vocês como vocês têm que se cuidar nessa hora, porque tem bastante golpe nesse caso. Pois é. O Ronaldo, ele é um querido. Aliás, Ronaldo, um beijo. Mas tem porque a gente não se vê. E ele é um dos caras que vende ingresso aqui, que você pode comprar de olho fechado. E não só ingresso de parque, mas ingresso de jogo também, de evento esportivo, que é bem legal. Nossa, eu vi a sala dele lá cheia de regatas, conhecimento de jogadores de basquete, bastante coisa assinada, de futebol e tudo mais. Ele conhece todo mundo, ele tá sempre um dos eventos mais legais. Legal. De esporte. Mas eu acho que o grande cuidado é você comprar de alguém que venda com segurança, alguém que seja de fato credenciado pra vender. São dois cuidados principais que as pessoas têm que ter com relação a ingresso. E geralmente fazendo isso, ela não vai ter problema. Certo. Um deles é o preço. Quando o milagre é demais... Santos, confia. Então as pessoas às vezes procuram, eu vejo muito nos grupos de WhatsApp, de comunidade de Facebook. Gente, quem vende barato... E eu falo, gente, você não quer a pessoa que vende barato. Essa é a pessoa com quem você não quer falar. Por quê? O preço do parque é o preço do parque. Se a Disney custa aquele preço X na bilheteria, por que ela vai vender pra alguém pela metade do preço? Você foi lá, tá faltando cliente, tá com pouco guest? Acho que não. Tá precisando dar desconto, fazer uma promoção pra trazer as pessoas? É estranho. Não liga, né? Então quando a pessoa oferece uma coisa que é muito abaixo do valor de mercado, desconfia. Assim, sem querer julgar, mas já julgando. Mas desconfia e corre. Porque o preço do ingresso é o preço do ingresso. E provavelmente eu acho que o custo, especialmente pra quem quer ir na Disney, na Universal, no SeaWorld, na Legoland, é o maior gasto que a família vai ter na viagem. É a parte pior. Na questão do custo, ela é salgada, né? E dói. Até vale a pena, tipo, como eu tava falando aqui com o Ronaldo, quando são mais pessoas, ele consegue ter um desconto até. Ele tem, porque ele vende volume. Ele tá muito tempo no mercado, ele trabalha com isso, ele tem todos os contatos, então com o volume ele consegue um diferencial. Mas não é um diferencial 50%. Isso, não. É um diferencial... Não se iludam. Isso aí, às vezes, tem que cuidar. Eu mesmo, como a gente tava falando, eu quase caí numa, porque teve um desconto, assim, ele dava uns 40%. Eu pensei, nossa, aproveitei, né? Fofei, ó, quase. Família grande, né, gente? Quase tive um problema sério. E foi o segundo, na verdade, problema que você quase teve, que é o que aqui em Orlando a gente conhece como timeshare, que é uma modalidade de hospedagem, que eu não sei detalhes, eu não entendo direito, mas, grosso modo falando, é um hotel grande, onde você compra um tempo de permanência anual, e você pode escolher várias localidades onde você quer ficar, e durante aqueles dias no ano você pode usar. Parece uma coisa muito maravilhosa, mas na prática não é. Pra você ter uma ideia, tem advogados na Flórida, que são especializados em quebra de contrato de timeshare. Isso. Até nós não somos contra quem trabalha com timeshare, mas sim nós queremos deixar claro que tem que tomar cuidado e ler aquelas linhas pequenas que tem no contrato. Porque, às vezes, você pode ser iludido por alguém que não passa a informação correta. Então, eu acho que não é contra quem faz isso. Mas a gente quer deixar claro que leia. Porque a pessoa tem que trabalhar, é o emprego que ela tem. O que eu acho importante do timeshare, na verdade, e é a grande reclamação que a gente ouve, é que as pessoas não têm como sair. São contratos difíceis de você quebrar se você não quiser mais aquilo. E pode acontecer, gente, de você ter um problema no Brasil e você não vai mais viajar com tanta frequência. Atenção. Quando uma criança tem que tomar uma coisa, né? É. As pessoas podem ter uma dificuldade no Brasil, Anderson. Um dia, assim, não vai mais viajar, uma situação de enfermidade que não vai poder viajar, uma situação financeira que vai ter que cortar os custos. Você tem que ter liberdade de não querer mais fazer parte daquilo. Então, eu acho que o importante para quem se interessar em comprar timeshare é olhar no contrato e ver qual é a sua saída. Porque é justamente para quebrar o contrato que as pessoas têm dificuldade. Agora, o que tem a ver com o ingresso isso? Para que as pessoas sejam atraídas para ir ao timeshare conhecer, ouvir uma palestra e saber como é que faz para comprar, eles colocam quiosques pela cidade toda onde os vendedores oferecem ingresso com muito desconto para que você possa ter oportunidade de conhecer esse negócio. Qual é o problema que eu vejo nisso? Imagina um brasileiro que trabalha o ano todo para tirar 15 dias de férias na Disney. Esse compromisso de vai ao tamixer, assiste a palestra, conhece o lugar e vai embora é no mínimo metade de um dia perdido. Nossa. Eu acho que é um tempo muito precioso para perder. Eu quase caí nisso aí. O rapaz disse para mim assim, tu vai no mesmo dia que for na Disney ali de manhã, questão de 30 minutos. 30 minutos para quem? Café de graça, ainda dizendo ele. Assim, rola uma comidinha, uma bebidinha mesmo, pelo que eu saiba, mas não são 30 minutos de jeito nenhum. Então eu acho que as pessoas, está vendo, são levadas a uma situação que não está sempre tratada com transparência. Então se a pessoa analisou, achou que é um bom negócio, quer fazer, mete bala. Estou super a favor. Mas eu acho que a pessoa tem que saber que se ela optar por esse caminho, o ingresso barato pode ficar caro, no sentido de que você vai estar abrindo um dia de férias, e um dia de parque, e um dia de passeio. E às vezes perder o que você se programou para aquele dia. Galera, você deve estar se perguntando, quem está dando sol no Anderson passando? Tem uma roda gigante aqui em cima, então quando passa a casolinha dela aqui pela frente, ela toca a sombra, e quando ela sai, pega o sol. Então vocês estão percebendo aí que eu estou ficando mais branco, menos branco de vez em quando. Até o final do vídeo ele vai estar mais vermelho, menos vermelho. Mais ou menos isso, ainda mais sendo branco que ela desse jeito. Queimado do sol. Então esse tipo de cuidado é um que tem que ter, né? O timeshare mesmo é bom, contanto que você leia as linhas pequenas, entenda detalhadamente do que eles estão falando. E você saiba que se você optar por esse caminho para ter um ingresso mais barato, você vai ter que dar um tempo. E eu sou da opinião de que tempo é dinheiro, eu acabo preferindo pagar o valor do ingresso, ou recomendando que as pessoas paguem o valor do ingresso, e aproveitem com as famílias nos parques. Mas aí cada um, cada um. O que tem que tomar cuidado mesmo, eu acho, é com esse ingresso super barato, sem contrapartida. Porque o que acontece é que as pessoas compram, ah, é muito barato, vou comprar, chega na porta do parque e não entra. O ingresso não tem valor, ele não é de verdade, ele é usado, e aí a pessoa perde o dinheiro gasto. de pessoas pegarem, comprar o ingresso, usar e depois revender? Tem. Uau! Na verdade, são... Pode usar a palavra quadrilha no seu canal? Porque eu acho que são... Eu não sei se são quadrilhas, mas eu acho que são quadrilhas que reaproveitam esses ingressos para vender de novo mais barato. Então a pessoa, sei lá, o ingresso é 120, eles vendem por 50, e aí a pessoa diz, ah, 50! E aí gasta, sei lá, imagina uma família de 5, 250 dólares, chega na porta do parque e ninguém entra. Acabou-se. Então tem que tomar cuidado demais. Tem mais alguma coisa que pode alertar o pessoal, assim, cuida com isso que é importante? A gente falou no começo das passagens, né? E a gente não explicou o que que é. Então não é toda passagem de avião que você tem que tomar cuidado, não. O que a gente vê acontecer bastante, também nos grupos, nas comunidades, e eu recebo as histórias no meu WhatsApp, são pessoas que compram passagens... Sabe aquele cara que vende milhagem? O cara tem lá, sei lá, eu, um trilhão de milhas, e aí ele vai vendendo essas milhas. Isso é um problema. Se a pessoa é séria, se é um amigo seu de confiança, seu vizinho que você conhece, obviamente não, né, gente? Não tô falando daquele cara que é da tua comida, não. Eu tô dizendo daquele cara que anuncia na internet. A gente vê acontecer da pessoa comprar, na verdade, duas situações bem parecidas. A milhagem, e a questão que não é milhagem, a pessoa simplesmente vende mais barato, e você dá o número do seu cartão de crédito pra pessoa. Problema. Então, eu tenho ouvido muita... E a pessoa não é agência de viagem. Eu tenho ouvido falar muito de gente chegar no balcão de embarque e não conseguir embarcar. Qualtas? A pessoa tem a reserva, tem o papel, tem o localizador, parece que tá tudo certo. Quando chega no balcão de embarque, a pessoa diz, não, mas essa passagem foi cancelada, essa reserva foi cancelada, não existe mais. E aí tá lá, mala, cuia, criança, cachorro. Tudo separado. Família que perdeu tempo, e a gente que tem filhos, a gente sabe o quanto é difícil viajar com criança. Então, esse tempo, além de ser valioso, ele é um tempo assim que suga nossas energias. E as crianças ficam numa expectativa, imagina se eu chegar no aeroporto com teu filho e falar, Alison, não vai mais. Como é que se lida com isso? Sem palavras. É até um terror psicológico, acho que esse que acaba dando, né? É verdade. Eu acho que o que a gente tem que entender, na verdade, é que ir pra Disney é caro, é uma delícia, é tão gostoso que eu resolvi morar aqui. E eu tô querendo avaliar essa possibilidade. E a gente vai ser vizinho. Então, se eu disser pra você que não é bom, é mentira, é muito bom. Amorado perto da Disney é uma delícia. Mas pra quem viaja como turista, e eu vim muitas vezes como turista pra cá antes de me mudar, eu sei que não é barato. E não tem atalho. Tem que achar alguém, de repente, legal, que parcele pra você, quem sabe, que facilite o pagamento, alguém que te ajude a buscar as melhores oportunidades. Isso sim. Claro. Mas milagre demais, gente. Não tem jeito. Quem quer vir pra Disney, tem que estar disposto a gastar um dinheiro. Se preparar. Talvez em breve eu faça um vídeo bem completo sobre gastos quando você vem aqui pra Orlando. Ai, que legal. Isso aí eu acho que vai dar legal. Tem pessoas que querem saber, então talvez faça um vídeo bem completo sobre isso e vocês vão poder ter uma noção geral mesmo. Fazer um breakdown, né, de quanto custa uma coisa ou outra. Quanto custa transporte, quanto custa estacionamento, quanto custa isso aqui. E tem várias coisinhas que você não sabe que é incluído. Por exemplo, eu pensei que no ticket já é incluído o estacionamento. E não é. É separado. Só vai incluído. Quando você mudar pra cá, você vai ter o passe anual. Aí o dono do passe anual tem estacionamento de graça. Coisas que vocês vão aprender aí. Talvez a gente faça até uma segunda parte, outro dia aí, um bate-bola assim, eu de Boston ia estar-se daqui fazendo esse troca de informação pra vocês. Ou de repente eu te dou o contato de uns parceiros que eu tenho pra fazer cotação e perguntar quanto custa isso, quanto custa aquilo. E aí ele mostra pra vocês tudo direitinho. Vai ficar, ó, maneiraço. Só não pode se iludir, gente. Quer vir pra Disney? Prepara o bolso. Porque assim, eu tava conversando com um amigo meu que é dono de agência de turismo no Brasil, ele tá de mudança pra cá. E ele tava falando que na agência dele, quando a pessoa vem pra Disney, as pessoas perguntam, ai, quanto eu levo de dinheiro pra gastar na Disney, lá nas compras do Hotlet e tal. Aí ele diz que devolve a pergunta, fala, quanto você quer levar de gastar? Ah, eu acho que eu vou levar três mil dólares. Ele fala, então leva seis. Porque é sempre o dobro. Ele fala, olha, lá em Orlando, e aí é restaurante, é parque, é lugar diferente, é compra que você quer fazer. Picadinhos, picadinhos aqui. Ele fala, não, se a pessoa me fala que ela vai levar mil, eu já falo, leva dois. Se ela fala que vai levar cinco, eu falo, leva dez. É sempre o dobro. Prepara. Tenho certeza que as informações que a Tassi passou, que a gente passou pra vocês através desse vídeo, é de muito valor pra muitos que estão vindo pra cá ou que estão se programando mesmo pra vir nos próximos anos. Então é isso aí, mais uma vez, obrigado, Tassi. Show de bola, gente. Vamos tomar muito junto e passar muitas informações de valor aí pra vocês. Valeu, gente. Até mais. As informações do canal da Tassi estão todos aqui embaixo na descrição. Faz o meu jabá. Isso. E o card aqui em cima, numa bolinha. Vocês estão vendo aí? É uma bolinha aqui ou é aqui? Vai ter uma flechinha apontando pra vocês. Em algum lugar. A flechinha já mostrou. Tá aí, ó. Mas vai lá visitar. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá bom, gente? Então valeu, até mais e tchau, tchau. Tchau.